Ontem eu fiz um vídeo falando por que o colar de pérolas, ou seja, por que as pérolas são tão caras. Só que acabei esquecendo de citar uma, aliás, a pérola mais cara da história da humanidade que foi vendida. E aí você vai entender do que, do por que custa tão caro. Pra você ter ideia, em 2018 aconteceu um leilão de um colar de pérolas que é chamado Maria Antonieta. Lá em 2018, este colar de pérolas foi vendido por uma bagatela por 36 milhões de dólares. Se você converter isso pra reais, hoje daria cerca de 172 milhões de reais. O que faz ela se tornar muito cara é que todas são do mesmo tamanho, todas são em uma esfera perfeita e todas são brilhantes. Lembrando que todas são naturais. Ela foi extraída lá da China, ou seja, ontem eu falei que pra você achar uma pérola que seja razoavelmente boa, digamos assim, é uma a cada 100 mil que você procura. É muito trabalhoso, sendo uma esfera perfeita e com brilho. Por isso que ela foi tão cara. Pra você ter uma noção, esse colar de pérolas tinha cerca de 630 quilates. Inclusive, se você quiser saber o que é dizer quilates, eu tenho um vídeo aqui no canal que explica isso. É bem interessante. Essa é considerada a joia mais cara, quer dizer, envolvendo pérolas do planeta, da história, né? Já pensou você pagar 172 milhões de reais num colar pra dar pra sua namorada? Interessante, hein? Interessante, hein?